Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo. Trazendo aqui notícias de hoje, um grande terremoto atingiu a Turquia, inclusive causando tsunami. Vamos dar uma olhada. Terremoto na Turquia, imagens flagram, queda de prédio, inundação. Também sentiu-se aí o terremoto em Istambul, Atenas e cidades de vários países da Europa, África. O sismo, o terremoto ocorreu no Mar Egeu, ao sudoeste de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. Então aqui a gente já vê um prédio muito danificado. Vamos dar uma olhada aqui em uma imagem mais ampla. Então, ao fundo a gente vê a fumaça que se ergue com a queda dos prédios, dos escombros. Aqui a imagem da tsunami. A tsunami não foi tão devastadora, graças a Deus, porque a Turquia é mais elevada do que naquele caso da Indonésia, que ficava praticamente ali no nível do mar. Então a água invadiu muito mais. Aí na Turquia não invadiu tanto, mas aí também causando muita destruição, muitos estragos. Esse ano de 2020 não está sendo fácil, hein? Então, força aí para todo o pessoal da Turquia, dos outros lugares, tem muitos descendentes dessa região aqui no Brasil. Então fica aí a nossa força para vocês aí. Vamos dar uma olhada aqui. Então a gente pode ver aí a água varrendo a cidade, levando muitas coisas junto. Infelizmente aí aconteceu esse terremoto na Turquia. Aqui a gente pode ver mais a imagem de um prédio, prédio muito danificado. O do lado ali também. Galera, o prédio caiu ali, galera. Nossa! O prédio caiu ali, meus amigos. Tomara que não tenha pegado ninguém. Meu Deus do céu! O que que é isso, meus amigos? O que que é isso? Ainda bem que já estamos em novembro, galera. Ainda bem que já estamos em novembro. Esse ano está acabando. Meu Deus do céu, galera. Tomara que não tenha pegado nenhuma criança, nenhum idoso. Ninguém. Tomara que não tenha pegado ninguém ali. Infelizmente aí esse ano de 2020 fica marcado aí pra história como um dos anos mais difíceis aí dos séculos. Puxa vida! Nossa, coisa mais triste isso. Então, galera, se inscrevam no canal aí. Vou trazer mais atualizações aí ao longo do dia, certo? Então, se mantenha atualizado também se inscrevendo no canal, certo? Então, a nossa força aí é pra todo o pessoal turco aí que mora no Brasil. Tamo junto, galera. Até logo mais!